Fala galera, beleza? Todo dia eu tô aí fazendo essa live A esse Oito e meia da manhã até nove Agradecer a todos que comparecem Dão seu alô Obrigado aí gente Todos os dias que eu tô aqui nessa live A oito e meia A live não desanime Onde Eu faço meus exercícios Em diário Minha fisioterapia Converse um pouco, bate um papo com as pessoas que entram Interagem A gente conversa um pouco dessa pandemia Então Quem puder vem aí com a gente Valeu A todo dia Amanhã, domingo, oito e meia da manhã De oito e meia, tarde da noite Só agradecer Deixar um recado pra vocês O recado de hoje Que é Pense bem nas coisas que você fala E pra quem você fala Às vezes você acha que aquela pessoa Pode se confiar Às vezes ela não Certo Às vezes você tá dando arma Ao inimigo Pra lá na frente Eles não vai contra você Então pense bem Do que você fala De quem você fala Certo Tenha um bom dia Vou continuar treinando Vou continuar treinando aqui Terminou agora Nove horas da manhã Nos treinos Mas eu vou continuar treinando Né Pra acompanhar Tá uma hora Diária Então Fique com Deus E como sempre Não desanime Quem pode acompanhar Acompanha aí com a gente Valeu Beijão Amanhã tem breve Tchau, tchau Tchau